E aí minha galera, mais um vídeo no canal, esse é um martelete Bosch, é o Bosch Hammer, uma máquina muito boa, profissional, ele tem as três funções de furadeira, para furar madeira, furadeira e martelete, que é para furar concreto, parede, e tem essa outra função de martelo, que ele só faz martelar, que é para quebrar, é uma máquina muito boa, acabei de lubrificar ela, ele não estava segurando a broca galerinha, era esse, a esfera aqui dentro que tinha desgastado, foi substituída por outra esfera, ele é 220, 820 watts, É uma máquina usada galera, mas é muito boa, ele aqui está na função furadeira, para cá, furadeira e martelete, que é para furar concreto, viu que já muda o barulho, porque esse barulho é o impacto do pistão dele, aqui ele só faz bater, ele não gira galera, A broca dele é de encaixe, é diferente da broca da furadeira, a furadeira, a broca é lisa, igual aqui, ele é de encaixe, porque ele tem esses mesmos encaixes, aqui dentro, é só você procurar a posição, Pronto, já está encaixado, Essa folga que tem galera, é exatamente o pistão, quando bate, tem que ter essa folga, Para tirar, só baixar aqui galera, baixou, puxou, muito simples, Colocar, só procurar a posição, gira a broca, procura a posição, Para tirar, só baixar, muito fácil galera, Vou testar ela furando aí, para vocês verem, Olha aí galera, ela furando, Botei aqui na função, martelo, você vai ver, ele só vai bater, Botei aqui na função, martelo, você vai ver, ele só vai bater, Botei na função furadeira, galera, vocês vão ver, que ela vai ficar só, só girando, É isso aí galera, você que gostou do vídeo, não esquece de estar deixando o teu joinha, Para fortalecer o canal, isso ajuda muito o canal a crescer, galerinha, E até o próximo vídeo!